O tráfego duro, os bairros altos, após o caos, você não pode escapar este lugar colorido. Aquela mão que eu pintei ali naquele prédio é como se fosse a mão de Deus resgatando a minha própria mão. A mão de Deus, Eduardo Cobra, o trabalho mais autobiográfico. Um mural que estende 33 metros no ar e conta a história das lutas pessoais do artista. Eu fiquei bem doente durante a pandemia, que não tinha a ver com Covid, mas eu tive todos os sintomas. Falta de ar, dor no peito, eu passei muito mal, fiquei meses muito mal. Huitos meses antes, ele tinha perdido a sua filha nova. Então foi um período bem complicado. A mão de Deus é um dos trabalhos mais recentes dos muralistas. Cobra, como ele é conhecido, recebeu internacional. O seu trabalho pode ser visto em 35 países, em 5 continentes. Ele vem de um fundo humildo nas ruas de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Aqui, ele não tinha uma educação de arte formal. Tinha vários amigos. Muitos gostavam de desenho, mas foram para o mundo do crime ou das drogas. Perderam suas vidas ali com o passar do tempo ou foram presos. Cobra também foi detenido pela polícia algumas vezes, mas apenas pela sua urgência de pintar. Então eu saía com as latas de spray, subia em prédios, corria um super risco. Eu comecei espontaneamente, intuitivamente, e comecei a espalhar meu nome. Primeiro era só cobra. Cobra é a palavra portuguesa para snake. Também é o slang para algo bem diferente. April, alguém que é muito bom no que eles fazem. Cobra, na verdade, surgiu na escola. Os meninos me chamavam de cobra no desenho. Tipo, você é fera, você é cobra e tal. E eles que me apelidaram assim, por causa do desenho mesmo. Aí eu gostei e comecei a ensinar isso nos desenhos, nos muros. Skateboarding around São Paulo, Cobra learned his trait. He created artwork for a hip-hop group. And eventually he made his way to the graffiti art movement in New York, led by the music scene. Two eye-opening books landed in Cobra's hands and changed his life. Subway Art, the bible of the graffiti movement by Martha Cooper and Henry Chalfant. And then the book's follow-up edition, Spraycan. Quando eu vi isso, eu fiquei completamente fascinado, porque já existia um movimento acontecendo. Os artistas ali de Nova York, cada um já tinha mais ou menos uma autonomia. Alguns tinham um tema, outros tinham alguma mensagem, outros não. Ele notou o Keith Haring, um ícone de pop culture que se estabeleceu com um estilo muito distinto. Jean-Michel Basquiat também foi um influencio significativo. Cobra teve um conhecimento. Ele voltou aos seus primeiros desenhos. Era hora de dar a sua arte uma chance. Tem uma diferença, né? A pichação, que são caligrafias, que são simplesmente as letras. O grafite, que já são desenhos mais elaborados. E o que eu faço hoje, que é mural. Tudo começou quando a Cobra viu um exibito de arte. Ele usou fotos de uma das principais de São Paulo. Quando eu olhei pela janela, eu estava vendo as fotos penduradas na parede, antigas da Paulista. e vi que aqueles prédios todos haviam sido demolidos. E aí eu pensei, pô, eu vou começar a pintar murais para mostrar a importância da preservação do patrimônio histórico. Em 2002, Cobra criou o seu primeiro projeto maior, o Wall of Memories. Os murales mostram as escenas de São Paulo no início do século XX. O projeto no início do século XX. O projeto em seguida procura prestar atenção à importância de preservar o patrimônio histórico. A palavra saiu e, em 2011, ele foi convidado para pintar um mural em França para protestar uma demolição. Existia um prédio, que era um prédio, era tipo uma ocupação, que era bem no centro de Lyon, no lugar mais nobre de Lyon. A cidade estava planejando demolir o prédio e desplazar as famílias. Me convidaram para fazer esse trabalho lá porque, através da arte, a cidade respeitaria. Era mais fácil a cidade não demolir aquele prédio por causa da arte que estava ali do que por causa das famílias que moravam ali. Agora, ele tem murales em Itália, Holanda, Espanha, Índia, as Unidas dos Estados Unidos, e em vários outros países. O projeto, chamado Etnias, ou Ethnicities, em inglês, broke o record mundial como o maior mural de pintura do planeta. It took 2 meses de 12-hour shifts para terminar o mural de 3,000 m² no tempo para a 2016 Rio Olympics. Um ano depois, ele broke seu próprio record com esse trabalho. Cacau, um tributo ao chocolate, ocupa mais de 5 km² em São Paulo. Depois de São Paulo, Nova York é o lugar onde eu pintei. Cobra tem pintado 18 murales em Nova York. Seu primeiro peço de arte na Big Apple, em 2012, se tornou um dos 10 lugares mais fotográficos na cidade. A reinterpretação do casamento icônico no final da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, ele agora não foi. Só que a arte de rua é efêmera. Vai se apagando, vai sumindo, trocam o prédio, mudam o proprietário, o proprietário não gosta, apaga. Então a maioria dos trabalhos que eu já fiz já foram apagados ou removidos ou não existem mais. Pintar na rua é uma grande responsabilidade. São obras ao acesso de todas as pessoas. Por isso, em São Paulo, ele trouxe alguns ganhadores do Nobel nobel. O mural Gaze of Peace celebra a unidade de pessoas. De repente, uma criança que não sabe direito quem é a Malala, ela pode chegar nesse mural e, de repente, tem o interesse. Ela gosta de street art. Ela fala, pô, mas quem é a Malala? Vai pesquisar sobre a Malala. Ele espera que seus muros atraem a atenção de pessoas a coisas como discriminação, guerras, direitos animais e o ambiente. O mural é o que eu sou. Eles são o que eu acredito. Eu não os faço pra agradar pessoas. De novo, de novo. Agora, Cobra é convidado a restaurar e revitalizar algumas das suas artes no Brasil. Ele acredita que muros são marcas e precisam ser preservados como assim. O mural estava descascado. Aí, a gente veio com uma espátula e retirou as cascas. Em dezembro, a equipe acabou acabando de reparar a legenda do Brasil. Um mural 41-meter portraying a grandeza de Ayrton Senna, o driver brasileiro que morreu em Imola, Itália, em 1994. O piloto de 34 anos foi morto instantaneamente em uma corrida enquanto está na frente de uma corrida de Fórmula 1. Cobra trouxe Senna para Imola. Para sempre. E também para 10 outros lugares, incluindo o racetrack de Interlagos em São Paulo. Então eu fiquei com o mural em dois pontos importantes da história do Senna. Onde ele deu a última largada e onde ele deu a primeira, que foi no Autódomo de Interlagos. Cobra é um fã de Pelé, o rei do futebol, como os brasileiros se referem a ele. Cinco dias antes do 80º aniversário do Pelé, sua cidade de Santos se enviou o Santista Hart, um peito comissional como parte do projeto de revitalização da cidade. Pelé é considerado o atleta do século, né? Todo lugar do mundo que eu vou, que eu coloquei meu pé, alguém fala Pelé. Impressionante, assim, sabe? É um legado positivo que ele levou do Brasil, né? Através do esporte, vindo de uma origem simples, humilde, também de superação. 2020 foi um ano difícil. Mas, apesar de problemas de saúde, perdas pessoais e rejeitos de trabalho por causa da pandemia, Cobra foi bastante ocupada. Aqui é uma serigrafia, é uma série que eu fiz, e depois ele vai virar um muro ainda. Aqui é o estudo do panel de coexistência. Ele criou isso no início de 2020. Esses cinco filhos representam cinco diferentes religiões unidas em um único peito. Então, isso aqui foi feito uma série de 100 copias. Uma série de 100 copias. Os preços foram donados para ajudar 20,000 pessoas em São Paulo. Eu fiz uma parceria com duas ONGs. A obra. Ele também criou dinheiro por apoiar a pintura para o Libanon com a facção, para ajudar na recuperação depois da exploração da Beirut. A pandemia me mostrou que era possível, mesmo pela dificuldade que eu estava passando, fazer algo pelo próximo. E, nunca antes, ele era tão pessoal, até mesmo autobiográfico. A rua que oferece o melhor ponto de vista para a Mural de Deus está perto do tráfego, todos os setores, fazendo espaço para os pedestres que gostam da vista. Eu acho que, no momento que a gente está vivendo agora, uma imagem dessa é muito importante. Cada um dá a mão para o outro e... seguir firme, que ninguém está sozinho. Primeiro foi a ideia. Depois da ideia, eu girei uma foto aqui. Depois dessa foto, ela é pintada e quadriculada no papel. Aí o prédio é quadriculado e desenhado na mão livre. Ele recebeu sua assistência para posar. Olha aí, olha o dedo lá. Eu só dei uma mãozinha. A fé da cobra tem visto ele através das suas dificuldades recentes. Eu sou um homem de fé. E eu fiz um mural ali para que cada pessoa tivesse essa reflexão. Você vê que aquela mão que está embaixo está passando por uma dificuldade, está ali, parece que está sendo afogado, está embaixo dada. Isso pode representar o momento do Covid, mas pode representar outras coisas também, outros momentos da nossa vida de dificuldade. para a cobra, não importa como você vê o Deus, só que você estende sua mão quando você vê alguém em necessidade.